Fala aí pessoal, bem-vindo mais um vídeo do canal Anime Kids, o vídeo de hoje está animal, tem uma fera solta, um pouco barulhenta e assustadora, porém engraçada, eu estou falando nada mais do que o diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia, ou demônio da Tasmânia, como preferem chamar, comumente conhecido como Taz, é um personagem na série de desenhos animados, Looney e Tunis, da Warne Bros. O personagem Taz, também conhecido como o diabo da Tasmânia, apareceu pela primeira vez em junho de 1954 na história Dave Mayer. Embora o personagem tenha aparecido em apenas cinco curtas, antes do fechamento da Warne Bros. Cartoons, em 1964, o marketing e as aparições na televisão mais tarde, impulsionaram Taz a uma nova popularidade na década de 1990. Robert McKinson, inspirou o personagem Taz no diabo da Tasmânia, um animal carnívoro conhecido por seu apetite voraz. Embora a única semelhança real entre Taz e o animal, seja esse apetite insaciável, essa característica se tornou a marca registrada do personagem, que devora tudo o que encontra pelo caminho. Taz possui naturalmente uma grande força e agilidade. Além disso, ele possui uma capacidade anormal de girar e criar um tornado destrutivo, gerando confusão por onde passa. Ele se comunica por meio de grunhidos, rosnado, grossos e gritos. Ei, bonitão! Eu queria saber qual é o gosto de uma panterca de demônio da Tasmânia. Hein? Eu acho que nunca saberei. Por que você me disse que era um macaco se tem um rabo igualzinho ao de um coelho? Coelho! Ai, um pouquinho de sal. Agora, pimenta, pimenta. Curiosamente, Taz tem uma fraqueza. Ele pode ser facilmente acalmado por qualquer tipo de música. Enquanto estiver no estado de calma, ele pode facilmente ser tratado. No entanto, a única música conhecida de não apaziguar Taz é o som da gaita de foles, que ele acha insuportável. Taz também sabe ler e escrever, o que cria momentos bem engraçados. Uma das piadas mais comuns ocorre quando o Pernalonga, ao perceber que Taz está se aproximando, consulta uma enciclopédia para ver a lista de animais que Taz costuma comer. Pernalonga fica aliviado ao notar que coelhos não estão incluídos. Pinguim, pessoa já vai ali, antes ela manda morso. Ué? Não tem coelhos? Especialmente coelhos. A boca é fina. Em 1991, Taz ganhou sua própria série, chamada Taz Mania, que durou quatro temporadas, onde Taz fazia o protagonista principal. Isso, Taz Mania, vem pra Taz Mania. Taz Mania. Pode ir, sim. Taz Mania. Taz Mania. Taz Mania. Apareceu originalmente na série, o Robert, como Teodoro Taz Manico. Um contador da Chesterfield Consultas, tenta reprimir seu lado cruel. Ao contrário da maioria das versões do personagem, ele falou de forma mais coerente, ele também era casado e tinha um filho. Taz finalmente voltou à sua caracterização original e à maneira de falar, quando a série foi refeita, como novos Lunes e Tunes. Na longa? Hum, quer pegar pesado, né? Com boles de sabão, você vai ver só. Taz Mania também virou um jogo, desenvolvido pela TWAVE e publicado pela SEGA, inicialmente em fevereiro de 1993 na Europa, mas logo chega no Brasil, publicado pela Tectoy. Taz já enfrentou uma heroína da DC. Em uma versão alternativa de Taz, apareceu nos quadrinhos cruzados de 2017, da DC Comics e Looney Tuner, onde foi projetado mais para o universo da DC. Enfrentou a Mulher Maravilha, no especial Mulher Maravilha e o Diabo da Tasmânica. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. E até a próxima, bye!